Hey, vem aqui, vou na esquina Tô naquele bar que eu te conheci Venha me buscar Hey, vem aqui, tô na esquina Tô naquele bar que eu te conheci Eu me brilheguei E tô no chão, dói a minha alma Dói meu coração Eu disse que aguentava Vivi sem ti, mas não esse Vem, fiquem comigo Eu não aguento mais Só servei você Só servei você Só servei você Só servei você Não mande outra pessoa Só servei você Só servei você Só servei você Só servei você Não mande outra pessoa Só servei você Só servei você Isso foi chão Dói a minha alma Dói meu coração Eu disse que aguentava Só servei você Só servei você Só servei você Só servei você Não mande outra pessoa Só servei você Só servei você Aqueles que pesiram Eu gravei de novo Vem, fiquem comigo 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 E aí Vem, fiquem comigo